Olá, tudo bem? Eu vou ensinar pra vocês essa florzinha, você pode fazer com diversos tipos de tecido, inclusive o tecido de chita que fica super bonito. Eu vou aproveitar esse tecido fininho que eu tenho aqui em casa. Você vai precisar de vários cortes de arame, entre 20 a 25 cm de comprimento, cola de silicone. Eu recomendo ou cola quente, fita floral ou papel crepom, um alicatinho pra cortar o arame e um círculo aqui em torno de 5 cm. De 5 a 7 é um tamanho ideal, tá bom? Mas depende também do tamanho da florzinha que você vai querer, tá bom? Então, fica a critério de vocês fazer aqui o círculo em torno de 5 a 7 cm. Eu acho um tamanho legal. Bem, então eu vou começar cortando o tecido. Eu vou usar essa medida aqui, que é uma tampinha de requeijão que todo mundo conhece, né? E é bem fácil. Eu vou cortar vários círculos, porque eu vou fazer em torno de 20 flores. Bem, já marquei aqui o tecido e vou recortar aqui pra vocês verem. Você pode misturar cores também, tá? Que fica bem legal. Também fica a critério aí de cada pessoa que for fazer o enfeite, né? Escolher as cores, determinar isso. Depois eu vou fazer mais. Aqui a dinâmica é depois fazer isso aqui, olha, e passar o cabinho aqui dentro, tá bom? Mas vamos fazer agora a parte do caule. Deixa eu acertar aqui, que ficou meio tortinho. Fica bem bonitinho, é um tipo de enfeite que você pode fazer pra vender, tá? Eu vou dobrar aqui um pouquinho, pra deixar essa parte um pouquinho mais grossa. Eu achei que ficou melhor pra encaixar a florzinha depois. E agora eu venho com a fita floral ou papel crepom, que dá certo também. E vou dar uma engrossada aqui primeiro, nessa parte superior, que é onde vai ficar a parte de tecido. E agora é só descer. É bem fácil. Essa fitinha você pode esticar e ela rende bastante, tá? Ela quebra também, mas dá pra esticar um pouquinho, que ela tem tipo um crepe, né? Então, ela rende. Não é demorado. Dá pra fazer assim mais rápido. Aqui eu tô fazendo devagarzinho, pra gente mostrar certinho passo a passo, tá? Olha, já tá quase do tamanho daquela. Vamos mais um pouquinho. Acho que tá bom aqui. Vou cortar um pouquinho aqui do caule. Nessa parte final aqui, eu vou passar um pouquinho de cola branca. Então, ficou desse jeito, com essa pontinha mais grossa, pra gente colocar a florzinha, né? Então, agora, é bem fácil. Como eu já demonstrei aqui pra vocês. Tem o direito e o esquerdo. Eu vou usar a colinha de silicone. Você pode usar a cola quente. A cola branca aqui, acho que não é muito recomendada. Só passar um pouquinho de cola aqui no meio, olha. Pra gente fixar o miolinho. Opa! Aí está. Agora, eu vou dobrar uma vez pra um lado aqui. E já vou passar a cola aqui. E vou fechar o outro lado aqui, olha. Se faltar cola, você coloca mais um pouquinho. E ela já fica pronta, olha que graça. E aí, você faz várias. E aí, dá um arranjo bem bonito, tá? Então, eu vou fazer mais algumas. E depois, eu mostro elas no vasinho pra você. E aí, o cabinho também, você coloca o tamanho que você achar melhor, tá? Depois, você pode preencher também o vaso com algumas folhas, né? Você pode comprar aquelas folhinhas prontas, né? Ou fazer também, que dá super certo. Olha só, já fiz aqui algumas flores, né? Na demonstração pra vocês. E também já preparei as hastes. Todas aqui. E agora, eu vou colocar mais algumas flores nesses cabinhos aqui. Então, vamos fazer mais algumas. E enquanto vocês observam eu fazendo essas flores, peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar um like e também compartilhar o vídeo. E agora, eu vou fazer a última florzinha. Se vocês gostam de bastante no vaso, então, façam mais, né? E essas flores são bem econômicas. Porque você pode aproveitar tecidos que você tem aí na sua casa. Então, olha, esse é o resultado da quantidade que eu fiz, em torno de 15 a 16 flores. Gostei muito dos tons do tecido. Entre caramelo e verde, branco e esse azuladinho, né? Então, acho que deu um efeito bem legal. Então, vou colocar o vasinho em pé e vou mostrar pra vocês o resultado. Bem, agora, eu vou finalizar. Vou fazer o vaso aqui. Vou usar uns matinhos aqui que eu colhi. Pra encher um pouquinho o vaso. E agora, eu vou colocando as flores. Tem mais matinho aqui. Olha, essa aqui é a semente da moreia. Aquela plantinha que parece uma orquídea. Eu deixei secando também um bom tempo. E elas ficaram desse jeito. Vou colocar aqui no meio também. E você pode procurar também. Tem aquele capim amargozinho. Amargoso, né? Com o cabinho daquele capim. Dá pra fazer essas flores que eu fiz aqui. Então, aquele lá é só você colher e deixar secar um pouquinho no tempo. E ele fica bem firme. Dá pra servir de haste de caule aí pras flores. Já fiz bastante flor com aquelas hastes daquele capimzinho. Olha só que arranjo bacana, diferente, né? Pra você criar do jeito que você achar melhor. Pronto. Acho que assim ficou bom. Aí está o resultado. Olha só o rabo da gatinha passando aqui. Querendo fazer parte. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse tutorial. É bem fácil. Então, recomendo fazer com calma todos os caminhos, as hastes, né? E depois, já corta os círculos e finaliza com aquele processo de passar a cola e passar em volta do caule. Tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto